Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje continuamos com Marilo Martinelli E vamos conversar sobre os Reis Magos Nós aqui no Brasil Comemoramos muito pouco esta data E é uma data riquíssima Nós vemos que outros povos Realmente cultuam, comemoram E nós gostaríamos de presentear os nossos ouvintes Com alguma coisa sobre os Reis Magos, Marilu O que faziam os Magos da Antiguidade? Os Magos da Antiguidade eram chamados Magos Porque eram aqueles seres que dominavam As ciências materiais e as ciências espirituais Entre eles existiam grandes matemáticos Grandes astrônomos Grandes astrólogos E eram seres que investiam na mediunidade E na espiritualidade Como fonte de inspiração Para revolucionar e direcionar o conhecimento humano Na direção da sabedoria Por isso Magos Por isso Magos Por isso Magos Aquele que conhece as leis naturais Mas dialoga com as leis supranaturais Os Magos que chegaram até Jesus após o seu nascimento Existiram mesmo ou representam um mito? Eles eram mesmo reis? Olha Sempre se colocou que era uma lenda Porém Arqueólogos recentemente Encontraram indícios de que realmente eles existiram Um desses indícios Foram até examinados O crânio, o tamanho dos ossos Reconstituição de como teria sido o rosto De muitos Dos três reis Por quê? Porque existe em Turim Uma Uns despojos De que teria sido de um deles Não se saberia de qual Então essa busca ainda permanece Então a gente não pode dizer exatamente Ainda se é ou não Vamos dizer assim Com referendos científicos Com provas Talvez Com provas assim cabais Não Agora Na verdade Os três reis magos Que recebem De quem? De quem era? A notícia A mensagem Não é? E qual eram os seus nomes? Pois é Não é Melchior Melchior e Gaspar E Baltazar Melchior, Baltazar e Gaspar Desculpe Eles vinham de onde? De onde? Né? Baltazar vinha da Etiópia De onde vinha Melchior Melchior, né? De onde ele vinha? Pois é Da Pérsia Olha só De outro lado do mundo De outro lado do mundo E Gaspar Da Índia Eles sequer se conheciam Reza a lenda É A lenda diz que eles se Foram guiados Mas não se conheciam Pois é Mas veja Que na verdade O que simboliza isso? Os persas São arianos Gaspar vem da África Moreno Ele era negro Ele era negro Veja bem A mensagem era Toda concentrada Toda de vários povos Exatamente E da Índia Era o que? A memória O país mais fiel Às antigas Escrituras De sua cultura A gente pode dizer Como dizem alguns Grandes Historiadores e teólogos De que a Índia É o grande Depositário Do ensinamento Comum Ela foi fiel E curioso Da África Por exemplo Hoje que se estuda Também O começo Da civilização Então as mensagens Então as mensagens Realmente foram Se reunindo Para chegar A verdade Com Jesus Existem muitas versões Dessa lenda Entre aspas Que cada vez mais parece Que realmente aconteceu É o fato De que eles estavam em lugares Diferentes Não se conheciam E receberam a mesma mensagem Alguns dizem Que eles teriam recebido Essa mensagem De seres extraterrestres Outros que a estrela O astro Que acompanha o cometa É, mas a estrela não fala Não é? Na verdade Nós temos Cada uma interpretação É E que a estrela guia Chamada estrela guia Teria sido uma nave Espacial Que teria guiado A todos eles Até onde estava o menino Enfim São diversas versões Dessa lenda Entre aspas Que parece que os reis Existiam mesmo Existiam Agora só Mateus Relata esse evento Não Marilu? Pois é No evangelho Porque Mas Mateus De todos os evangelistas É aquele que procura Trazer Mais para o judaísmo Ao advento Do Cristo Jesus Que na verdade O Cristo Vem de Crestos O ungido Que foi assim Que São Paulo Denominou Jesus Jesus Só é Jesus O Cristo Por causa de Paulo Né? Então Na verdade Quando você Percebe Percebe Né? Que Essa Que essa luz Essa mensagem Revolucionária Ela teria que vir E nada impediria Né? Você começa A Na verdade Essa Essa sua segunda Pergunta Eu me É sobre Mateus Sobre Mateus Exatamente Ela teria Várias Sim Mas Mateus É o que fez Aproximar-se mais Da ideia Do judaísmo Ele procura É provável O Cristo Ser o Messias De qualquer jeito Ele que diz Que o Cristo É o Messias Vinha no burro Entrava no dia De ramos de Jerusalém Ali Ele procura Trazer para o judeu A aceitação De Jesus É Como o Messias Agora Então Como o Messias É o anunciado É Essa lenda Entre aspas Eu digo entre aspas Porque a gente não sabe Não tem provas Ainda Se aconteceu realmente É É Muito coerente Com o que Os judeus esperavam Os judeus esperavam O Messias O salvador Só que O Messias Que o judeu Esperava Era um Messias Que vinha com a espada Na mão Ele vinha Para libertá-los Do judeu romano E o Messias Que Paulo Anunciou Como Crestos O ungido E Cristo Aquele que veio Para trazer A vivência Da mensagem A revolução Pela conscientização Veio trazer Não a arma De Uma espada Embora ele tenha dito Eu trago a paz Eu não trago a paz Eu trago a espada Ele diz como um simbolismo Eu trago a revolução Eterna Eu não trago Conformismo Claro Mas Ele traz Como eu disse A grande revolução Que era a revolução Da tomada de consciência O significado De eles se apresentarem A Jesus Por que o procuraram Tanto Vindo de tanto lado Qual é o significado Da mensagem Dos reis magos Era a unidade Em torno Desse ser Que traria Uma mensagem Universal Na verdade Veja Os apóstolos Foram pelo mundo Após a morte dele Levando a mensagem A boa nova Não é? Por que? Por que? Porque eles sabiam Que ali Não era Um privilégio Uma prerrogativa Do povo judeu Que a vinda Daquele ser Daquele Messias Iria mudar A história Do mundo E mudou Sem dúvida Não é? Como eu disse Num programa anterior Não nos esqueçamos Jesus derrubou O maior império Do mundo Que foi o império romano Porque foi A partir da morte dele Que o império romano Começou a cair Você pensa Que isso é pouca coisa? E é a tal história Por isso É que ele fala Que trouxe a espada Porque ele sabia Com quem estava Enfrentando Se não Não Ele não Quando ele diz Eu não trago a paz Eu trago a espada Ele diz Eu trago a transformação A revolução interna Não o conformismo Não Aí em seguida Ele diz Ai de ti É lógico Nunca terás paz Ou seja Não terás paz Enquanto Não aceitares Essa transformação Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias Livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos com Marilu Martinelli Mateus relata Que entrando na casa Viram um menino com Maria Significa que o nascimento no estábulo É um mito? Dizem que sim Outros dizem que não O cristianismo é uma religião Calcada na historicidade Existem as religiões do livro Como é o caso do cristianismo Do judaísmo E do islam Existem as religiões Que buscam a experiência Como é o caso do budismo Do hinduísmo Existem as religiões Que tem a historicidade Como o seu tronco O seu tronco de sustentação O seu pilar E o cristianismo é um desse É todo baseado na história dele De Jesus Mas a gente não conhece Se essa história é verdadeira ou não É, houve tanto enxerto Que a planta modificou Até o tom dos seus frutos E de suas flores Entendeu? Eu acredito Que o que torna Jesus Ou seja, Yashua Ben e Youssef Jesus filho de José Ou ele Messia, mexixa Como dizem os judeus Aquele que traz O evangelho A messianidade Ele faz O coletivo messianismo Ele propõe isso A conscientização Esse Se você baseia-se Na historicidade Você pode gerar dúvidas Polêmicas Intelectuais Que a gente vê pelos Diferentes Livros e teologias Em torno Dele Eu acho Que o que ele tem Como mensagem É tão poderoso Que em vez de ficar Discutindo Se aconteceu ou não aconteceu Foi ou não foi assim Você deve se perguntar A mensagem dele Encontra eco No seu coração? O seu espírito Registra isso Como verdade? Você acredita Que seguindo Os ensinamentos dele Você será um ser humano melhor? O mundo Seria melhor? Aí Você não precisa Ficar prisioneiro Da dúvida É bem verdade Que a razão E a fé Elas podem coexistir Não é uma coexistência Muito pacífica Não É sempre tumultuada Mas não é impossível De acontecer Né? Então o que é que acontece? Você tem Uma revelação Como é o caso De Jesus De Buda De Krishna De Moisés E outros seres iluminados A revelação A gente não compreende O espírito registra O intelecto Não é capaz E aí você cria As teologias Para que você E filosofias Para tentar explicá-las Então na verdade As filosofias A história E as teologias São para acalmar A razão E o intelecto E dar a elas Algumas Meias Explicações Para satisfazê-las E aquietá-las Porque na verdade A verdade transcendental É uma vivência Sem dúvida Os magos Levaram os presentes Ouro, incenso E a mirra Já que Jesus Viria pregar A humildade E o desapego As coisas materiais O que representavam Esses presentes Ouro, por exemplo Incenso O ouro Como o brilho Do espírito O ouro Como a essência Da luz Porque Eu não sei Se você sabe E os nossos amigos Não era à toa Que o faraó Usava tanto ouro Que os incas Usavam Os aztecas É porque o ouro É o metal Cujos íons Eles vibram Exatamente Na mesma velocidade Da luz do sol Por isso Ele sempre foi Um símbolo Da luz Da refração Da luz Então o ouro Sempre simbolizou Esse diálogo Luminoso Com a verdade O incenso O louvor E a mirra A prosperidade O fato De terem sido Intuídos Ou avisados Por revelação A localizarem A Jesus E depois Não retornarem A Herodes Indica Que eles eram Mesmo Médiuns Porque parece Que não retornaram Então Fizeram sua tarefa A mensagem Que lhe foi dita Sim Para eles Herodes Não tinha A menor Importância Eles eram reis Mas E não concordavam Outra realeza Não concordavam Com Herodes Eles eram reis Que foram homenagear Um outro rei Um rei Que dava sentido Isso é que é bonito A vida Um rei Que trazia Como trono A verdade Então Na verdade Se eles existiram Ou não Nena Se eles são lenda Ou historicamente Comprovado A possibilidade Deles Terem existido Sem dúvida Como magos Eles eram seres Que eram dotados De sensitividade Você não está vendo Que era impossível Que eles não fossem Eles podem ter sido Intuídos Eles podem ter Tido contato Com algum espírito Algum ser Não sei Mesmo porque Mas que eles Eram homens De sensibilidade Muito elevada E dotados De mediunidade Qual é o ser humano Que não é E se repercutia Em todos Os lugares Que Jesus Viria ao mundo Essa mensagem Foi ouvida O Messias viria Viria Ele não tinha nome O Messias Não Não tinha Mas Mas é natural Que eles tivessem Recebido Onde estavam Pois é Mas eles não eram Judeus Não Isso que é inquietante Mas eles seguiam Aquela dita estrela Hoje Se fala em ufologia Porque os quadros De anunciação De Maria Por exemplo Você vê Ali A estrela Depois Da manjedoura Você vê A estrela Que estrela era essa Que seguia? Não sei Então A igreja Mostrou em todos Os seus rituais Aquela estrela A igreja A igreja não Os artistas Os artistas Agora mesmo Os quadros Que ela põe Ela não rejeita Mas como Ela podia rejeitar Aqueles mestres Agora Pois é Não rejeitaram Você vê Os próprios pintores Os artistas E tudo Eles também sentiram Que havia alguma coisa Algum mistério Algum mistério Que hoje Ainda não se pode dizer Quem foi O porquê Até hoje não Até hoje não Mas não pode ficar esquecido Né Marilu? Mas aí é que eu digo Não fica esquecido Se as pessoas Não se apegarem A historicidade Foi verdade ou não foi Aquilo foi Uma nave espacial Aquilo é um simbolismo É O que é aquilo? Não Apegue-se Ao que você sente No seu coração Em relação A mensagem dele Isso é o que importa É Isso daí é muito mais difícil Para o ser humano Mas ou você Acredita Nele Ou não Se você acredita nele Ou acredita em Buda Ou acredita em Maomé Ou acredita Em Jeová Ou acredita no que seja A sua crença Você tem que viver Aquilo que você acredita Agora No caso do cristianismo E no caso Do cristianismo Que quer a vivência Que quer a vivência De Jesus O Cristo Então a historicidade É interessante Mas o que é fundamental O que quer dizer fundamental? É o fundamento É o alicerce Por exemplo É fundamental Eu ter dinheiro Para comprar uma casa Ou alugar Para ter comida Para estudar Para viver A minha materialidade Mas a finalidade Mas essencial É o amor Por quê? Porque o que é a essência? É aquilo que é É aquilo Que me define Que mostra Quem realmente eu sou É de onde eu provenho Então Eu posso achar lindo Toda a historicidade De Jesus Ou de um outro avatar Qualquer Mas no caso Nós estamos falando dele Eu acho linda a história As diferentes versões Mas o que me interessa É a essência Do que ele disse E como que isso Repercute dentro De mim Porque se eu aceito Como essencial A mensagem dele Eu aceito Que eu sou tão divina Quanto ele Então O papel Dos reis magos Dentro do cristianismo É exatamente isso Que talvez A gente tem que sentir A mensagem Que eles nos trouxeram Não podem ser esquecidos Não é Marilu? Claro Claro Porque esse simbolismo É Tenha acontecido ou não A gente não sabe É, não sabe Não está provando Mas Mas Vamos imaginar Que seja realmente Uma fábula Quem a engendrou Quis dizer alguma coisa Tem Dentro tem uma essência Claro Personagens Principalmente Nestes presentes Todos O acompanhamento Vindo de tanto lado Como dizer Os povos Tem que se unir A uma só verdade Exatamente Veja Aquele povo Não sabia Da América Latina Não sabia Da América do Norte É E dificuldades Em relação à China Eles tinham Então eles colocaram Três representantes Do mundo Que eles conheciam Não é bonito Não é bonito Marilu? É lindo Eu acho lindo Essa lenda Divulgada Mostrada Às crianças Isso É bonito Porque é uma Confraternização De povos De mensagem Isso Não é E o povo aqui Cultua o Papai Noel Tudo Mas os mais Porque na verdade O Papai Noel Nem foi criado Por nada O Papai Noel Foi criado Por um publicitário Amando da Coca-Cola Você sabia Eu não sabia É O Papai Noel Foi criado Para vender a Coca-Cola Eu acho Não é um símbolo de Natal É O brasileiro Realmente Quando a gente vê Na televisão Na divulgação Na comunicação Outros povos Cultuarem os reis magos É bonito Que se completem As festas De Natal Os espanhóis Os espanhóis Os santos reis São muito mais louvados Do que o dia 24 Até porque Não se sabe Exatamente Se o Cristo Nasceu No dia 24 Então nós estamos Convidando a todos Que realmente Não se esqueçam Dos nossos reis magos Não é Marilu? Os santos reis No nordeste brasileiro Eles ainda são muito louvados Viu Nena? É Também No sul de Minas Ai que bom É O nordestino Canta Hoje é dia Dos santos reis É o nordestino Entendeu? E batem na porta Pedindo Para comungar Junto É verdade É muito bonito ainda Vida A vida está chegando ao fim Que pena Não é Marilu? Ainda tem tanto mais Tem muita coisa Mas nós teremos Outras histórias E outros estudos Para falar este ano Que principia Não é Marilu? Nem fale E que a mensagem Do Cristo Jesus Seja Vivenciada Não apenas No Natal Numa mesa Onde a família Se reúne Ou Entre pessoas Que não tem Condição De ter uma mesa Farta E vão procurar Em abrigos Um lugar quente Uma sopa Para dar aconchego Ao estômago Que não seja apenas Material Material Não é? Que as famílias Não tenham Vergonha Do sagrado Que reverencie O Cristo Jesus Nesse Natal E todos os dias Da vida E faça Da sua mesa De Natal O presépio O presépio Onde Junto Com todos os símbolos Os reis magos Os animais Maria José Os anjos Todos reconheçam Que a essência divina Brilha na escuridão E essa essência divina Representa para nós Cristãos Ele Vivo sempre Em nossos corações Até a próxima semana Se Deus quiser Com vida Além da vida O que é O que é O que é